fala moleque moleque beleza pedro lima aqui trazendo para vocês mais um vídeo e bom galera vou ensinar vocês hoje como baixar o Minecraft Pocket Edition de graça vocês vêm aqui no Google escreve Aptoide esse daqui ó aí vocês esperam carregar eu vou esperar que a internet tá um pouco ruim quando eu carregar eu volto então já volto eu voltei aqui gente pronto já carregou aí quando carregar vocês vocês não podem clicar em qualquer um no primeiro que aparecer nem instalar agora e nem Aptoide TV vocês tem que apertar nesse daqui home Aptoide Android App Store você aperta nesse aí espera carregar aí vocês vêm aqui instalar Aptoide aí vai iniciar o download aí quando o download estiver pronto eu volto Pronto gente aqui ó já baixou aqui ó download completo aí vocês apertam Ah gente eu recomendo vocês quando vocês instalar Aptoide aí vocês vem aqui embaixo até vocês ficam assim ó tá descendo até embaixo até aparecer a palavra instalar aí você aperta aí você aperta aí quando vocês apertar instalar o Minecraft que eu vou ensinar vocês rapidamente vocês escolhem esse Aptoide porque senão dá vírus então quando você baixar o Minecraft já tira o Aptoide tá instalando aqui pronto está aplicativo instalado você vem aqui em abrir ó a gente vem aqui ficou só apertando próximo 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 até aparecer essa página aí você não tem que escrever Minecraft Minecraft Edition se você escrever Minecraft Edition aí vai tá aqui ó vai começar esse mapa vocês ficam ignorando vocês ficam ignorando ficam baixando a tela e é isso aqui ó tá aparecer a foto do Minecraft Minecraft Pocket Edition aí como vocês podem ver nesse ver aqui ó tá o V que é a versão aí tá 0.15 mas mas eu não vou instalar 0.15 gente aí para vocês escolher a versão vocês quando entrar aí vocês vem aqui ó vem até aqui mais que aí vai ter aqui ó outras as versões em outras versões em outras lojas vocês apertam em mais aí vocês escolhem a versão baixando até vocês achar a sua versão só que a minha que eu quero é a versão 0.14.1 que é a que eu mais gosto agora tá agora tá iniciando então corte aqui rapidinho quando eu tiver completo eu volto então já volto gente gente voltei aqui gente peraí vou arrumar aqui o carregador gente eu voltei aqui aí já tá terminando de baixar ah calma que eu já ajeito aí tá terminando de baixar gente por enquanto que tá baixando eu vou tentando tô tentando procurar uma posição que ótima pronto aí ó vocês podem tirar dessa página por causa que aí quando começar aí vai tá aí quando chegar no 100 você vai de ele vai te levar direto pra a página que é igual ao apitoide aí vocês também vão até aqui em baixo tá aí apertei instalar ó aí tá instalando ó se não pegar nos seus as vezes nem o apitoide ou nem o Minecraft por causa que a sua memória tá cheia não pode tá com a memória muito cheia senão não instalar nem o apitoide e nem o Minecraft é pronto aí pronto pronto gente mais pronto gente eu vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado deixe um gostei só que antes desinstalo o apitoide pronto por causa que ele dá vírus pro seu celular desinstalo ele pronto agora espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo valeu falou e tchau adeus gente tchau uh tchau 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 tchau